Presidente do PPS do Ceará, Alexandre Pereira, a perspectiva do que vem do partido vai mesmo? Estamos com um trabalho muito forte no interior do estado, conseguimos viabilizar 110 comissões provisórias e diretórios no interior do estado e 10% desses diretórios e comissões provisórias terão candidatura a prefeito. Então isso será um novo momento para o partido, até porque nós estamos trazendo para Fortaleza o prefeito de Vitória, o Luciano Rezende, que é um prefeito eleito pelo PPS e que está tendo uma aceitação e uma aprovação muito grande hoje no país, mostrando um modelo de gestão eficiente e ele vai aqui se encontrar com o prefeito Alberto Claudio para trocar ideias, para trocar, discutir sobre as ações importantes que são feitas em Vitória e evidentemente conhecer as ações importantes que estão sendo feitas em Fortaleza. Ainda este ano? Vem essenciando a previsão no início de dezembro e também nós teremos a reunião do diretório estadual, onde o prefeito Luciano Rezende vai conversar com os nossos pré-candidatos a prefeito para animar o processo, mostrar como é que foi a campanha de um partido pequeno, começou praticamente sozinho, foi para o segundo turno, ganhou a eleição e agora está indo para a reeleição. Então vai ser um momento importante e o último momento importante do ano do PPS. A tendência é para a reeleição do Alberto Claudio mesmo, do PPS? Entendemos que o prefeito Alberto Claudio passa por um momento importante de gestão. A Fortaleza nunca esteve tão bem no que se refere à quantidade de obras, principalmente no que se refere à mobilidade urbana. A Fortaleza foi recuperada de um atraso de muitos anos na gestão anterior e nós achamos que é importante para o prefeito uma reeleição. O diretório de Fortaleza existe, hoje tem uma chapa de 90 pré-candidatos a vereadores e evidentemente que essa pauta de discussão ficará para 2016, mas há toda uma tendência para o PPS caminhar junto com o prefeito em 2016. Obrigado. Obrigado. Obrigado.